E aí família, tudo verde? Bom gente, hoje eu estou aqui de máscara, ao ar livre, né? Com meu óculos em gel aqui, também estou me cuidando, tá? Eu tive que sair pra resolver algumas coisinhas hoje, coisas que ninguém faria por mim. Então, eu tive mesmo que sair de casa, mas eu estou bem protegida aqui. E aí eu ia gravar um vídeo hoje lá em casa pra vocês, porque faz uns dois dias que eu já não apareço aqui no canal, né? Mas como surgiu um assunto de última hora aí, que eu queria bater um papo com vocês sobre, eu resolvi gravar aqui mesmo onde eu estou, né? Até porque eu estou cansada de gravar dentro de casa, eu preciso respirar um pouco. Eu queria falar com vocês, eu vou falar um assunto com vocês, não, dois assuntos com vocês, mas um é uma bomba aí que acabou de sair agora. E eu queria pedir pra que você se inscrevesse no canal, tá? Nós estamos perto de bater 100 mil, gente, agora tá mais perto do que nunca. Deixe o gostei também, se vocês gostaram do conteúdo, ative o sininho da notificação, tá bom? E eu quero saber no comentário de vocês aqui, a opinião de vocês, sobre o assunto que eu vou abordar aqui, tá? Então eu vou começar falando... Oh, meu Deus, o ônibus aqui tá... Deixa o barulho ali. Enfim. Então eu queria conversar com vocês pra falar aí sobre a bomba que saiu, né? Do nosso ex-presidente, que foi condenado a pagar 25 salários mínimos por conta de ser cambista, de vender ingressos aí indevidamente, né? Bom, pra quem não sabe de quem eu estou falando, é do sapo boi, aquele Mustafa que só deu preju ao Palmeiras. Nós podemos colocar, acho que... Nós podemos colocar dois rebaixamentos na conta dele? Um diretamente e o outro indiretamente, né? Mas acho que nós podemos colocar na conta... É um presidente que, pra mim... Ah, mas o... Todo mundo fala, mas o Mustafa ganhou muitos títulos pelo Palmeiras, pra mim ele fez muito mais mal do que bem, né? Porque os títulos veio aí com várias bombas, vários escândalos, enfim. Todo mundo já sabe da história do Mustafa no Palmeiras. Ai, que meu braço tá doendo. Pera aí, deixa eu segurar com a outra mão. Eita, vasqueira. Gente, eu já tô fofinha, né? Tô de mini, ó. Tô de vestido. Fazia tempo que eu não... Que eu não saía de casa. Eu falei, ah, eu já vou botar um vestido, vou sair à vontade. Tá calor mesmo, enfim. Deixa eu continuar falando aqui com vocês. E... E aí a notícia que saiu é que ele... Ele... O que acontece? Ele recebeu esses ingressos da Crefisa, tá? E aí ele repassou pra uma mulher. E essa mulher repassou pra um outro cara. E o cara que foi vender. E o cara foi pego e tal. E... E aí agora saiu na justiça. Enfim. Tudo isso que eu falei pra vocês. Eu acho pouco, tá? Eu acho pouco. Porque eu, muitas vezes, já fui... Já deixei de entrar em jogos porque a maioria dos ingressos estavam com os cambistas, tá? Porque eles vendem por preços absurdos. Eu, a primeira vez que eu fui no Allianz, que eu não entendia muito... Primeira não. É, a primeira vez que eu fui no Allianz, sim. Tá, pessoal? Não paca em boa. Primeira vez que eu fui no Allianz, eu não entendia muito. Gente, eu paguei 190 no ingresso por aí, tá? Num setor horrível. Eu tive que comprar ali de cambistas porque eu realmente não sabia como funcionava. Eles enfiam a faca sem dó. Sem dó e piedade. Principalmente em finais, tá? Então eu acho um absurdo. Até porque, já que o Palmeiras é de todos, tem que ser... Tem que ter igualdade pra todos. Infelizmente, se você for na porta dos estádios, você vai ver um bando de cambistas vendendo, tá? Infelizmente, nós, torcedores, não temos como controlar isso. Às vezes eu estava na fila pra comprar ingressos e o cambista foi denunciado. A polícia até riu da cara do cara que estava denunciando e falou que não poderia fazer nada. Enfim, é assim o tratamento deles, tá? Então eu acho muito bom que tenha acontecido isso com ele, tá bom? Acho muito pouco mesmo. Eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui. Espero que o CD do Palmeiras, Conselho Deliberativo, faça alguma coisa, né? Porque não acho justo esse cara continuar na política do Palmeiras. Gente, isso é demais, né? Mas também, acho que desde quando eu me entendo por gente, por torcedora, que a gente fala do Mustafa no Palmeiras, né? Eu hoje sou com 26 anos e esse cara, esse cara tem vida longa, né? Calma, gente, não estou desejando a morte dele, não, tá? Mas enfim, né? Desde quando eu me entendo por gente, que eu conheço o Mustafa no Palmeiras e o cara não é mais presidente, mas ainda assim continua rendendo assunto. Enfim, queria trazer pra vocês essa informação. Queria saber a opinião de vocês sobre isso também. E eu queria comentar com vocês, deixa eu lembrar que eu ia falar. Ah tá, eu queria comentar com vocês sobre o que o Luxemburgo falou do Gabriel Menino, do Gabriel Menino, não, da lateral direita do Palmeiras, que poderia estar sofrendo alterações, né? Algumas novidades. Eu acho que a novidade que ele cita seria a volta do Mike. Todo mundo sabe que o Mike estava machucado, até por isso que o Gabriel Menino foi improvisado ali na lateral. Mas eu vi algumas pessoas dizendo, falando que o Gabriel Menino seria um desperdício ali na lateral direita do Palmeiras, porque ele é um menino novo, ele é muito bom, volante e tal. Pode ser, mas eu prefiro ver o Gabriel Menino sendo utilizado do que ser banco. Nós já temos o Wesley no banco, nós já temos o Verão, que provavelmente vai ser banco agora com a chegada do Rony também. Tem o Patrick de Paula, então o meio campo do Palmeiras, né, volantes ali, tem muita gente, tem gente até demais. Então eu prefiro ver o Gabriel Menino sendo utilizado na lateral direita do que no banco, esquentando o banco, né? Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre, mas eu ainda acho que o Palmeiras deveria olhar com carinho pra essa posição. Até porque a gente não pode crucificar ele se ele for mal em uma partida, porque infelizmente não é a posição, né? A posição que ele mais está confortável pra jogar, mesmo assim. Eu prefiro ver ele sendo utilizado como lateral direita do que esquentando o banco, do que vendo o Mike, do que vendo o Marcos Rocha, né? Enfim, eu quero saber a opinião de vocês sobre, acredito que o Palmeiras ainda vai continuar a negociação com o Daniel Munhoz. E deixa a opinião de vocês aí, quem vocês queriam na lateral direita do Palmeiras. Cássia tem o Esteves, o Esteves é lateral esquerdo, tá, gente? O Esteves não é lateral direita. Enfim, era isso. Era um vídeo rápido, vídeo rápido, merda, porque a Cássia para demais, já tá dando seis minutos aqui. Um beijo no coração de vocês, gente. Estava com saudade de gravar. Se liguem, fiquem ligados aqui no canal, que quarta-feira a gente vai ter uma live, tá? Às oito horas da noite, provavelmente amanhã ou na quarta, eu vou divulgar certinho pra vocês, com uma pessoa muito especial, muito especial mesmo. Então, eu espero que vocês fiquem ligadinhos aqui no canal. Se eu não postar vídeo, eu vou postar na comunidade, que essa live aqui vai bombar, belezinha? Então, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. E avante, palestra! E aí E aí